Música Cadê o cartão? Cadê o cartão, viado? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê? Cadê o cartão? 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 Cadê? Cadê? Que namoro, que namoro, que namoro, que namoro! Aqui é o país do futebol, Brasil, Brasil está vazio! Que namoro, que namoro, que namoro, que namoro! Que namoro, que namoro, que namoro, que namoro! O que você pode dizer assim, o primeiro tempo, o segundo tempo, como é que o time rendeu melhor? O que você tem a dizer sobre o desempenho do time durante todo o jogo? No primeiro tempo a gente estava bem postado, saímos no contra-ataque, fizemos dois, poderia ter feito até mais. Aí aconteceu no segundo tempo agora o zagueiro nosso ter sido expulso, aí nós tivemos que recuar o time mais. Aí nós ficamos só buscando contra-ataque, buscando a bola para fazer o contra-ataque. Portanto, que conseguimos uma aqui, onde Biduca sofreu o peando e se converteu. É gol, é gol, curra! É gol, curra! Toma! Valeu, Biduca! Acaba o jogo, André, se é babate, seu merda! Seu ladrão! Acaba o jogo, seu merda! Leandro, o que você achou do jogo? O que você está achando do time aí? Vai dar para ser campeão? Como é que você está vendo essa campanha do seu time? Vamos sim, vamos ser campeão sim. A gente bota o time no campeonato, é intuito isso aí, não é intuito de chegar. A gente chega almejando o título, entendeu? Nosso time vem fazendo um bom campeonato, jogamos os jogos de classificação bem. Nós fizemos um grande primeiro tempo, o segundo tempo nós deixamos um pouco a desejar, mas, graças a Deus, saímos com a classificação. Estou aqui com os craques aqui do jogo hoje, Yerley e o Bidu. Bidu, como é que foi fazer esse pênalti importante aí para o Amparo? O gol saiu numa hora certa, né, que foi uma hora que o time já não se encontrava tão bem na partida, mas foi pênalti sim, foi dentro da área. Tive a velocidade de converter o pênalti, e nossa equipe saiu vitoriosa e tomou aí mais uma final, graças a Deus. Vai dar para ser campeão? O nosso time está preparado, é um time que joga muito tempo junto. Vamos respeitar sim a outra equipe, mas o nosso time está aí brigando por artilharia, goleiro menos vazado, e se Deus quiser nós vamos entrar sim, como sempre, para ser campeão. Ok. Yerley, como é que foi aí a sensação de fazer um gol num jogo tão importante para o Amparo? Graças a Deus a gente pôde fazer esse gol, né, no momento que a equipe do Dínamo vinha no acrescente, eu consegui fazer aquele segundo gol, né, e ajudar o nosso time a sair com essa vitória, que é tão importante, né, para a nossa equipe, e agora a gente vai para essa final forte. Música